Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira, dia não sei que dia, não sei a data de hoje não, acho que é dia 26, não sei, não faço ideia que data é hoje, gente, que data é hoje, peraí, dia 28. Hoje é dia 28, gente, o mês de abril já tá acabando, de novo, mais um mês que vai pro saco, tipo, não vivi esse mês, mas tudo bem. Vou gravar vlog de mais um dia, né, daqui da nossa rotina, tô aqui de boa, sem nada pra fazer, sentada na beira do colchão, mexendo umas coisinhas aqui, tô organizando umas coisas que eu comprei. Gente, eu comprei umas coisinhas na Dollar Tree ontem, foi ontem, tô com preguiça de arrumar, tá aqui ainda, algumas coisas foram pra cozinha, outras coisas foram pra mim, que eu tava precisando, e ainda tá jogado aqui no chão. Os da cozinha eu já levei, se eu não me engano, eu comprei pra cozinha só um pegador de coisa, que é esse pegador assim, que faz assim, você pega nas coisas, não sei o nome daquilo, não, de pegar comida, comprei mais umas coisinhas pros meninos, de artes, de tinta, essas coisas, e deixa eu ver o que mais eu comprei. Ah, não lembro, gente, eu saio comprando tanto cacareco nesse Dollar Tree, eu sou apaixonada por essa loja, gente, sou apaixonada por essa loja. Vou mostrar pra vocês rapidinho umas coisinhas que eu peguei aqui de beleza, que eu tava realmente, assim, precisando, né, porque a gente vem, eu vim embora de lá e trouxe poucas coisas, mas eu ainda não parei, assim, pra montar de novo nenhum kit de maquiagem, nada assim, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de preguiça, mas sempre que eu vou lá no Dollar Tree eu vejo umas coisinhas lá, umas maquiagens bem baratinhas mesmo, que é de um dólar, né, mas eu vou, eu, tipo assim, eu queria comprar pra mim poder testar se a qualidade é boa ou não, porque se for boa, compensa demais, porque, tipo, é um dólar e tem de tudo. Eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu trouxe, umas eu tava precisando, outras eu não sei nem, lembro mais o que que foi que eu trouxe, e, ah, eu trouxe um saco de lixo ali também, que é pra banheiro cheiroso, que eu também vou testar pra ver se é bom, mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui só as coisinhas que eu peguei de beleza. Eu peguei esse sabão aqui, de sabonete de mão, de sabonete líquido, né, não é especificamente de mão, é só um sabonete líquido, mas a gente tava precisando pra colocar naquele, aquele bichinho do banheiro que, um pumpzinho aqui tem pra gente, ah, vocês sabem como que eu vou colocar lá, eu mostro. Vocês considerem o vento, gente, que minha janela tá aberta, peraí, deixa eu fechar ela aqui um pouquinho. Um ventinho gostoso aqui com a janela aberta. Aí eu peguei, gente, olha só a quantidade disso daqui, quase um litro, 900 e poucas ml, por um dólar, gente, é muito barato, e é cheiroso, tá, eu abri todos lá na hora pra mim testar, e é cheirosinho esse daqui. Aí eu comprei esse outro bichinho aqui, ó, tinha do dia e da noite, mas eu confesso pra vocês, é dessa marca Dermazil. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito de usar creme durante o dia, então eu peguei só o da noite mesmo, que a minha pele, ela tá ficando bem ressecada aqui, então eu peguei esse aqui pra eu poder usar à noite, talvez outra vez eu pegue o do dia, mas eu confesso que se eu pegar eu não vou usar. Essa marca, essa marca Dermazil no Brasil, ela é bem carinha, tá, gente? E aqui eu também pesquisei em outras lojas, tudo isso daqui eu pesquisei em outras lojas e tava na base mais ou menos entre 7, 8, até 9 dólares, dependendo da loja, e eu comprei tudo de 1 dólar. Lá na loja de 1 dólar, se você procurar, você acha muita coisa boa. Aí eu comprei esse, esse coisa aqui, ele é uma, tipo uma imitação de um sabonete de rosto da Neutrodina. Esse daqui é pra, pra lavar o rosto, né? É, tipo, acho que é a pele oleosa e pra quem tem acne, não tenho nada disso, mas é bom. Inclusive, minha pele tá ficando seca aqui, mas como eu, de vez em quando, eu uso muita maquiagem, eu prefiro que ela fique assim, com esse aspectozinho bem sequinho, gostosinho. Peguei esses wipes aqui de tirar maquiagem, eu ainda não abri, tinha bastante lá, tinha um verde, tinha um azul, tinha um outro rosa lá de outra marca, mas eu peguei esse daqui, tá difícil de abrir, depois eu abro, só porque tinha essas florzinhas aqui. Eram todos com, com 30, todos eles tinham 30 toalhinhas, então, qualquer um era qualquer um. Eu vou testar também, pra ver se ele é bom, bonitinho ele é. Peguei esse, essa máscara aqui também, ó, ele é uma máscara de argila, tava 1 dólar também. E essa daqui eu pesquisei, essa aqui eles vendem em grande quantidade. Tava 35 dólares, acho que vinha 10, era 20, não sei. Esse aqui eu também não abri ainda, não. Na verdade, eu não abri nada ainda, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Esse eu consigo com o pé. É, só vem um pouquinho, acho que só deve dar pra fazer uma aplicação. Acredito eu. Ou não, né? Aí vem assim, ó. Isso é de argila. Pra focar. Tá vendo máscara facial? Argila. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha aí. Eu vou testar também, depois eu falo com vocês. Tem um cheirinho bom. Comprei mais um fone de 1 dólar, porque pasmem, os meninos já quebraram outro fone. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu não estou querendo comprar fone original aqui. Porque os meninos quebram meus fones, gente. E não vai compensar eu comprar fone original. Então, eu tô ficando na base. É claro que uma hora, o preço, o dinheiro que eu já gastei com fone no Dollar Tree vai compensar o preço de um fone original. Mas eu tô com tanto medo de comprar um fone original e esses meninos quebraram. Mas esses fones aqui são bonzinhos. Só a qualidade do som, que não é lá essas coisas, né? Fica com aquela qualidade assim um pouco, sei lá. Não fica boa. Mas dá pra usar. Comprei esse bichinho aqui. De fazer massagem. Já testei ontem. Meu maridão aí sabe. Gente, olha o meu pé. Tem uma mancha debaixo do meu pé aqui. Testei no maridão. Passou no teste. Gostosinho. Parece que você tá passando os dedos assim nas costas de alguém. É bem interessante. Comprei também essas duas maquiagens. Esse aqui é um blush. Meio iluminador. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ai, fica um idade. Fica quando eu botei vocês num lugar, né? Minha unha tá feitinha do pé. Gente, pensei no trabalho que foi pra tirar esse negócio daqui. Mas enfim, tirei. Ele é um blushzinho um pouco iluminado. Tá vendo? Ele tem um pouquinho de glitter. Parece ser bem bonitinho. A não ser a pigmentação se é boa. Parece que é bom, gente. Olha. Nossa, que babado. Deixa eu ver se foca aqui. Olha só. Passei o dedo em cima. Babado, gente. E é bonitinho. Também já sai manchando tudo o trem. Ele é desse jeito aqui, ó. Da L.A. Colors. Não sei falar o nome dessa marca, não. Mas é isso aí. Aí peguei esse outro aqui, ó. Que eu tô querendo fazer umas... Mais doideira aqui, sabe? Deixa eu tentar tirar aqui. Não vai conseguir abrir, não. Porque tem tipo um plásticozinho aqui. Pera aí. Peguei essa... Tinha várias. De várias cores. Eu que quis pegar esses escândalos aqui, tá, gente? Aí eu peguei... Ó, pra vocês verem. Não é tão ruim, não, tá? Não é de todo mal, não. Olha essa. Ah, que top. Olha só. É bem... Bem pigmentadinho. Olha esse verde. Um azul. Babado. Nina. Gostei. Gostei bastante. Aí peguei esse... É tipo um aplicador de máscara. De silicone. Deixa eu tentar tirar. Difícil de sair. Foi ele. Aí essa parte aqui é de silicone, ó. É pra pegar o... Você pega o trem aqui. Será que esse povo vem? Tá moda. Aí você pega o negócio aqui e vem e passa na cara. Ai, gente. Mas é isso, né? Eu comprei também. Onde é que eu for usar eu mostro pra vocês. Se eu não mostrar aqui eu mostro no Instagram. Então me segue lá no Instagram. Comprei essas esponjinhas aqui, ó. Eu tô querendo comprar um... Esqueci o nome daquela bicha. Aquela trem que treme e lava a cara da gente. Mas enquanto isso... Porque aqueles lá em outros supermercados mais longe e a gente não tá muito andando e saindo. Esse dela fica que fica pertinho da minha casa aqui do lado. Praticamente. Esse aqui é tipo uma esponjinha que você esfrega na cara pra lavar. Eu comprei essas três aqui, ó. O que é, filho? Aí veio esses três e comprei algodão. Que eu tava precisando pra fazer a unha. Nem fiz. Minha unha tá sem pintar. Tem um tempão. Eu tava sem... Argodão. Você esqueceuzinho? Comprei você também no Dollar Tree? Sim. Então é isso, gente. Foram essas as coisinhas que eu comprei lá no Dollar Tree. Comprei outras coisas. Eu não lembro direito o que foi. Tá pra lá já. Uma já tá na cozinha. E se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber tudo novamente. E tchau! Primeiro que aqui não tem aventura. Segundo que eu não tô dando tchau ainda. Aí. Um buraco pequeno, um buraco médio, um buraco... Um buraco... Um buraco... Abre aí de novo o buraco. Abre essa janela um pouquinho de novo pra mim. Então é isso. Eu vou arrumar essa bagunça aqui que eu fiz aqui. E vou lá no banheiro. Preciso organizar os banheiros. Tá bom. Preciso organizar os banheiros. Tá uma zona. Principalmente o banheiro dos meninos. Tô dando uma organizada, gente, aqui nos banheiros. Ai, parei a pança da pessoa. Aí eu dei uma limpada aqui no espelho. Tô tentando organizar, mas eu vou precisar de um organizador. Porque vai juntando muita tralha. E tava tudo muito espalhado aqui por cima, mas tava me dando agonia. Eu não gosto. E aqui dentro do meu espelho também já tá lotado. Não tem mais espaço. Porque, na verdade, eu tinha que tirar esses remédios daqui, né? Mas eu ainda não achei um lugar seguro pra colocar eles. Então, por ora, eles tão aí. E aí tá, tipo, zoneado. Então eu coloquei ali alguns... É... Perfumes, cremes, pastas. Algumas coisinhas aleatórias. Aqui eu... Vê se eu consigo arranjar um organizadorzinho melhor. E eu dei uma organizadinha normal. Aquela organizada normal, né? De sempre. Eu tenho até essa caixa aqui, só que ela é muito grande. Se ela fosse um pouco menor, com certeza eu ia colocar ela ali em cima. Pra organizar minhas coisas. Mas, enfim, o foco não é esse. Eu quero mostrar essa situação. Olha só, gente. Como que eu não organizo esses banheiros todos os dias? Olha só. Esse é um banheiro onde duas crianças estão reinando. Então elas fazem o que querem aqui. Tipo, eu já vou ter que lavar até essas toalhas. Porque olha a situação. Que se acha, assim, que se encontra uma toalha. A gente comprou esse sabão verde aqui ontem lá também, ó. O Dollar Tree. É um sabonete, só que ele é verde. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem. E aí a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em casa. Aí é um sabonete verde. Primeira coisa que eles fizeram foram pedir pra tomar banho. Então tá essa zona aí. Eu acho que a banheira ainda tá verde do sabão. E eu vou ter que organizar aqui agora também. Pronto. Consegui organizar. Limpei tudo. Espeiro. Limpei aqui. Organizei. Tirei aquela zona que tava aqui. Coloquei as toalhas. Pra lavar. E limpei a banheira. Que tava verde. Como eu disse pra vocês. Por conta daquele sabão. E o Eduardo já veio aqui me pedir pra tomar banho de novo. Só que não. Só que não. Não vai ser agora que eu limpei a banheira. E é isso agora. Agora eu vou organizar as coisinhas. Que ainda tá aqui no chão, gente. Ó, tá tudo aqui no chão ainda. Não sei se vocês estão vendo. Eu vou organizar essas coisas. E vou procurar alguma coisa pra mim comer. E depois vou procurar alguma coisa pra mim fazer. Gente. Eu tô tentando organizar essa gaveta aqui. Que por hora é a gavetinha que eu tenho. Ela é minúscula. Tipo, olha. Eu tenho três paletas aqui só. E já acabou a altura da gaveta. Mas aí eu vou fazer uma... Derramou até alguma coisa aqui. Que eu não sei o que foi. Acho que foi a água micelar. Mas enfim. Eu vou fazer umas divisórias aqui. Porque eu preciso guardar o pouco de maquiagem que eu tenho aqui nessa gaveta. E essas coisinhas também de papelaria. Que eu também tenho aqui. Tem minhas coisinhas pra pendurar minhas coisas ali. Que ainda não pendurei nada. Mas enfim. Uma hora vai. E aí eu vou fazer umas divisórias aqui com um papel. Papel não. Com... Como é que fala, gente? Com um isopor que eu tenho ali. Que ele é fininho. Vou mostrar pra vocês. Esse isopor aqui, ó. Que sobrou. Lá daquele quadro lá que vocês viram que tá na parede. E eu fiz as medidas aqui. Essa aqui é a altura da gaveta. E o tamanho. E aí eu vou fazer aqui duas divisórias só. Pra eu poder dividir as coisas lá dentro. Ai, gente. Considerem o barulho. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, ainda não era essa bem a organização que eu queria, mas por enquanto ela vai ficar assim, tá, gente? É só mesmo pra mim poder saber onde é que estão as coisas que tava, tipo, tudo muito tumultuado. Eu só coloquei essas divisorias, porque essa aqui inclusive tá até folgada, essa aqui ficou apertadinha. Mas essa aqui eu vou ter que trocar, mas não vai ser agora não, deixa aí, depois eu troco. Aí eu vou deixar aqui, dessa maneira, minha gavetinha, minha mini gaveta e essas outras coisas que eu vou levar lá pro banheiro. Que esse aqui eu preciso usar à noite. E o sabão eu já coloquei lá, ali só tem o... como é que é? O algodão. Esse aqui eu vou deixar aqui dentro dessa baguncinha aqui por enquanto. Essa aqui eu só passo onde eu vou estar, essa passa eu vou ficar aqui. Tem só algumas coisitas aqui dentro. O sabão eu já coloquei ali. E esse algodão aqui eu também vou ter que achar um lugar pra colocar ele, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui onde fica as minhas coisas de... De unha, que elas ficam aqui dentro dessa zona aqui. As minhas coisas de unha ficam aqui, então eu vou deixar o algodão ali. E agora eu vou catar essa bagunça aqui, isso aqui eu vou deixar num lugar fácil. Porque qualquer hora, né, aqui rola massagem. Mas eu vou... Eu tô pensando em guardar esse negócio aqui, porque aqui dentro só tem coisas... Só fio. Eu jogo tudo que é fio aqui dentro. E eu tô pensando em pegar aquela cestinha ali que tá muito aleatória ali, nada a ver, do lado de Jessé. E eu vou colocar ela aqui dentro. Pra não jogar essas coisas assim. Daí, Bê. Já deu sete horas da noite. Bom dia, gente. Dia seguinte... Estou aqui na cozinha já na Lucha. Já é uma e meia. E nada de almoço por aqui ainda, pra variar. A galera geral acordando... Gente, acabou. Nossa, acabou o feijão. Geral acordando meio dia. Então, almoço só sai lá pras duas, três horas da tarde, todo dia. Eu vou dar um... Uma ajeitada aqui, ó. Nessas coisitas aqui, ó. Prato sujo, muito prato sujo. E vou organizar o almoço. Acho que meu sobrinho vai vir pra cá hoje à tarde. E daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho... Eu venho finalizar esse vlog. Porque eu tô gravando ele desde ontem. Na verdade, eu não lembro nem o que que eu gravei. Pra falar a verdade. Mas... Mais tarde eu venho finalizar. Hoje começou a formar o tempo. Eu não sei se hoje vai rolar passeio, parquinho, bicicleta, qualquer coisa desse tipo. Queria muito. Queria muito. É, mas olha a chuva. Querendo vir. Queria muito. Porque é bom. Os meninos se estressam bastante. Mas... Olha o tempo. Deixa eu mostrar direito o tempo, gente. Aí tá cheio de nuvem. Tá vendo no céu? E olha que amanheceu bem aberto. Minha gente. Eu vim terminar esse vlog por aqui, tá? Nossa, hoje foi um dia assim bem loucão mesmo. Bem nada a ver. Todo... Comecei a gravar. Parei de gravar no meio do caminho. Mas eu terminei de fazer todas aquelas coisas que eu falei. Realmente minha cunhada e meu sobrinho vieram pra cá. A gente passou a tarde tudo aqui. Saímos um pouco. Depois voltamos. Eu organizei a casa. Já chegou. Foi no mercado. Enfim, eu tô pensando em mostrar as coisas do mercado quando ele chegar. Mas... Eu vou ver. Se me der vontade e coragem, quando ele chegar eu mostro pra vocês as coisinhas que ele trouxe lá do mercado. Se não, deixa pra outra hora, tá? Mas eu vou finalizar esse vlog. Então é isso. Minha gente, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra não perder nada por aqui, tá bom? Ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeos novos aqui. Que agora é toda segunda, quinta e sábado. Eu troquei. Eu estava postando os vídeos na quarta-feira, mas eu percebi que tava ficando muito corrido pra mim. Então eu mudei pra quinta-feira. Então agora é segunda, quinta e sábado. Tá bom? Então é isso, tá minha gente? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!